o vídeo aqui no canal o vídeo do canal dos outros vídeos eu não sei como gravar galera se eu conseguir gravar o vídeo tá bom galera então bora lá galera bora lá nesse jogo mais bom do vídeo vai ter na tecla de horas bora lá galera bora lá no canal esse vídeo tem que ser inscrito bora chegar a 15 a 15 inscritos se achar pelo menos 1.000 inscritos vai ser a meta de inscritos bora lá galera bora lá 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 bora já tô com ferro eu já tô com ferro eu vou cair lá no rádio só que não galera então bora lá galera e galera não esqueça de se inscrever no canal do meu amigo rodrigo que o nome dele é rodrigo pesquisa aí o nome dele é rodrigo o nome desse jogo é agora tá galera bora lá bora duas espadas de madeira e aí e eufeeding social sabe aqui bloco de caramba é bom que é muito ferro para isso cara max 10 para 10 é um bloco com 10 blocos pai isso isso tá precisando disso tô precisando de caramba esse bloco aqui para proteger e ficar mais difícil por inimigo de suma nossa Tchau. 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 para comida que isso é muito bom né galera o azul veio aqui ele morreu bora lá sem picareta é melhor pegar uma picareta galera a gente pega uma picareta galera eu moro lá galera uma picareta jipe não pode pegar a pedra aqui eu tive dinheiro galera eu não quero espetá-lo existo nenhum agora vem vermelho já chegou no meio galera eu não vou lá A menina é chata, tio. A menina é chata ainda, moral. Precisa de uma brincadeira mais forte. Precisa ficar com o outro, moral. Pronto, acho que dois já dá. Bora comprar só uma armadura. E tchau, tchau. Uma armadura e tchau, tchau. Uma espada, né? Uma espada ainda custa 20. Pronto, agora sim, né, gente? O azul já foi destruído pelo amarelo. O amarelo vai destruído. E o próximo da minha lista vai ser um time. Pronto, galera. Agora vamos comprar... Cinco pra isso e comida pra isso. Pronto, galera, tá muito cheio. Temos com nove comidas de qualquer tipo. Tão de novo total, galera. O amarelo já sabe um disquitão com o oizinho. Tão não vai durar por tanto tempo comprar uma picareta. Tão não vai durar por tanto tempo. Umamorpho já destruído. É só ir lá a focar. Acabou? Tão não vai durar por tanto tempo. O que sabe o inferno de estosto? Tem que ter um tipo de frio lá? Uma espada. Mais uma espada. Morreu? Já morreu? Eu já fui? Eu já fui? Já falei que a Estação Gajá é o Príncipe 9,3 para o 4,0 e eu não sei. Onde eles moram, por lá do Jafim, na Ivor, estão em dinheiro. Eles querem 250. A Estação Gajá acabou, né? É, mas por aqui mesmo, você vendo bastante... Não sei, a gente pode ir falando. Eu tenho que ir falando. Fala o Hélio, né? Já falei que é a cara na Cátedra Grande. Não, eu tenho um fundo. Quem não... E assim vai. O que você acha? O que eu acho? Uma picareta que eu não sei se eu tenho direito de comprar. Comida, eu também posso. Ué, que flecha! Estou muito forte, vou precisar de alguns dinos para ganhar esse jogo. Só sobrou um time chamada e ela. Não adiantou nada, não adiantou nem nada. Morreu. Para o jogador. E agora? Tem um baú aqui não, galera? É mais fácil jogar essa silverbile no lixo. Lá no noite. Não vou mostrar não. Depois que eu vou mostrar a budó, o que é que eu não tenho? Tem ouro. Está com sucesso. Agora chau 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 também agora o que falta é só um gêmeo inventário todo o dia agora só sobrou um corre é só que nem o flash corre que nem o flash corre que nem o flash corre que nem o flash só o meu flash corre que não tem nada muito obrigado muito obrigado bora lá vamos gravar o vídeo